Oi, gente linda, gente maravilhosa! Tudo bem com vocês? Espero realmente que sim, comigo tá tudo ótimo, gratidão sempre! Amores, eis-me aqui para um vídeo delicioso, utilidade pública. Trouxe para vocês perfumes cítricos, perfeitos para o calor. Yes! Espero que gostem, então sem muito blá blá blá, bora logo começar este vídeo. Vem comigo! Pois é, meus amores, hoje então será um vídeo em que eu dedicarei aos perfumes cítricos, também chamados de perfumes espirídicos. Muitas vezes vocês ouvirão a palavra espirídicos, justamente por conta de espérides, e as espérides eram ninfas da mitologia grega. E essas ninfas tomavam conta de jardins com muitos pomares, e os pomares de frutas cítricas. Por isso que os perfumes cítricos também são chamados de perfumes espirídicos, mas esta é somente uma curiosidade. Enfim, trouxe para vocês uma seleção de perfumes cítricos que eu considero maravilhosos, e sim perfeitos para dias muito quentes. Vamos começar? Vem! Começarei por este lançamento que é bem recente, do ano passado, que tem resenha completa aqui no canal, que quando eu o conheci, falei, meu Deus, é um perfume muito, mas muito cítrico. Claro que ele não é somente cítrico. Aliás, muitas fragrâncias, meus amores, não se sustentam somente na citricidade. Então, é muito comum nós vermos fragrâncias que são cítricas amadeiradas, cítricas almiscaradas, justamente para termos uma maior substantividade. Mas vale a pena recordar também que os perfumes considerados cítricos são, sim, muito voláteis, e geralmente não têm uma excelente duração. Por quê? Porque não é a proposta das notas olfativas, ok? Este aqui, portanto, foi o último lançamento desta linha de perfumes. Eu gostei bastante e acho também muito compartilhável. Estou falando de Toy 2 na versão Pearl, de Moschino. É difícil falar a palavra, né? Pearl. Enfim, pérola. Significa pérola. Olha que coisa mais linda este frasco. Eu fiquei simplesmente encantada. Eu até acreditei que este seria um perfume extremamente aquático ou marinho. Fiquei morrendo de medo. Mas eu o considero muito mais cítrico e aromático do que aquático. Ainda bem. Considerações borrifísticas. Ai, gente, que delícia. A saída deste perfume é limão. Limão puro. É como se nós espremêssemos um limão e aquele sumo subisse e desse aquela ardida no nosso nariz. Só que esse limão, ele vem meio que aromático, meio que especiado. Tem um toquezinho de orégano e o orégano deixa o perfume um pouquinho mais amarguinho. É como se trouxesse um amargor ao limão. Mas o limão está tão cítrico aqui, está tão forte, que ele quase tem cheiro de casca de limão. É isso. Logo após, nós temos nuances de flores brancas. Flores brancas que puxam sim para uma conotação mais limpa, levemente aquáticas. Estou falando da fresia, do jasmin, mais a fresia. Mas não se preocupem, eu não acho que este perfume tenha cheiro de ovo. Vamos lá. Vamos à sinceridade e vamos direto ao ponto. Então nós temos a fresia, temos o jasmin, com conotações um pouquinho mais aquáticas, sim. Mas eu diria que são conotações mais limpinhas. É como se as flores estivessem mais orvalhadas, ok? Já o fundo da fragrância, eu achei muito mentolado. Mentolado e aromático. É como se o limão e as flores ganhassem nuances mais ardidinhas, mais canforadas. Então nós temos notas canforadas e além das notas canforadas, muito almíscar. Aquele almíscar quase que assabonetado mesmo, deixando o perfume um pouquinho mais macio de fundo, bem limpinho e também muito vetiver. E o vetiver aqui pode remeter a alguma nuance também mais mentolada. É aquele vetiver mais verdinho. E também o vetiver ajuda a trazer este perfume para uma nuance completamente compartilhável. Aliás, eu me enganei. Achei que fosse um perfume considerado feminino, mas ele não. Ele é considerado compartilhável mesmo, se não me falha a memória. Então é um perfume com cheirinho de flores brancas alimonadas, mas muito limão. Um limão bem amarguinho mesmo, bem azedinho, cítrico, com fundo mentolado, com fundo amadeirado e almiscarado. Gente, este aqui é um perfume perfeito para dias quentes, porque ele vai esfriar a pele. Além das nuances cítricas, nuances mentoladas que vão esfriar a pele. Na minha pele, é um perfume sim com uma boa difusão, né? Por quê? Porque os cítricos têm uma explosão muito grande, mas depois ele fica um pouco mais rente à pele, com uma duração moderada. Contudo, não é um perfume bobinho, porque nós temos um fundo mais amadeirado, ok? Primeira opção de hoje, Toy to Pearl de Moschino. Falarei agora do meu cítrico preferido da vida. Sim! Amores, o meu cítrico preferido da vida tinha que ser, claro, um cítrico alaranjado. E esta é uma versão muito especial, porque trata de um assunto que pra mim é muito importante, que faz parte da minha vida, que é a luta contra a LGBTfobia. E eu estou falando, é claro, do Classic Pride. E aqui na versão do ano passado, de 2023, mas eu tenho também a versão de 2022, e não se preocupem, não é necessário haver todos os perfumes, porque o suco é o mesmo, a fragrância é a mesma, só muda a roupagem, né? Que cada ano vem diferente, e sempre com a temática LGBTQIA+, e eu acho fantástico. Este aqui é o meu cítrico preferido da vida até hoje, gente. Por quê? Porque ele é muito alaranjado. Aqui é um cheirinho de laranja. Ai, que delícia! Vamos lá! Considerações borrifísticas. Meu Deus, gente! É muito bom! Este é um perfume que explode alaranjado. Eu sinto a nota de laranja, mas também a laranja sanguínea, que é um pouco mais adocicada. Então aqui nós temos um cítrico um pouquinho mais adocicado. Mas em alguns momentos, ó, ele também é alimonadinho por conta de uzu, que é um tipo de limão, digamos assim. Contudo, é uma fragrância que traz um cheirinho de néroli com flor de laranjeira, que reforçam a citricidade da fragrância, mas de uma forma floral, e de uma forma levemente esverdeada, porque o néroli tem nuances um pouco mais verdinhas. A flor de laranjeira acrescenta um leve toque adocicado à fragrância, mas também intensifica o lado alaranjado do perfume. E o fundo amadeirado e almiscarado. É como eu havia dito, né? Muitas fragrâncias cítricas ganham fundos amadeirados e almiscarados para terem uma maior longevidade, e é o caso aqui também. Madeiras um pouquinho mais secas, eu diria, e um almiscar bem assabonetado, aquele almiscar de limpeza. Este aqui, gente, é um perfume que tem cheirinho de refrigerante de laranja. Outra coisa, deixa eu tocar em um assunto. Eu sinto uma nota aqui, meio canforadinha de citronela, interessante. Para mim, este perfume tem a nota de citronela, sim. E quando eu sinto a nota de citronela, ele me lembra cheirinho de vitamina C e fervercete. Gente, adoro. É um perfume borbulhante, efervescente, alegre, mas muito fresco. Só que um fresco alaranjado, tá? Então, se vocês gostam do cheirinho da laranja, tem tudo para amar a versão do Classic Pride, que na minha pele é um perfume com uma boa projeção e a fixação também é moderada. Este aqui aparece bem, eu acho que ele tem uma boa difusão, sim. E a fixação, como eu havia dito, é uma fixação também bem legal para ser um perfume cítrico. Mais uma fragrância para vocês é o Classic Pride, aqui na versão 2023, de Jean Paul Gaultier. Vamos agora para uma fragrância cítrica, mas um cítrico um pouquinho mais sequinho, eu diria assim, e mais chique. Aí já é um cítrico para ocasiões especiais, é um pouco menos versátil. Não, não é que ele é menos versátil. Geralmente os cítricos são muito versáteis, mas ele é mais elegante, ok? Estou falando de Chance ou Fresh de Chanel, a versão verdinha. É um perfume que divide muito opiniões. Algumas pessoas gostam muito, outras nem tanto. Mas não deixa de ser um perfume muito cítrico, amores. Só que ele tem uma citricidade com notas muito amadeiradas e também com alguns florais que podem incomodar alguns olfatos. Vamos lá? Considerações borrifísticas. Ai, eu acho maravilhoso. Eu acho chiquíssimo. Ao passo que é chiquíssimo, é fresquíssimo e bastante cítrico de saída. Interessante que ele tem uma saída limonada, mas é um limonado um pouquinho mais adocicado e também um pouquinho mais seco. Nós já temos uma nota amadeirada presente que deixa o limão um pouquinho mais seco. E aí o perfume começa a ganhar nuances florais. Aqui por conta de jacinto d'água, que deixa ele mais verdinho. Mais um verdinho que também puxa para um lado um pouquinho mais aquático. E um jasmin. Um jasmin bem limpo também, mas um jasmin um pouco mais adocicado, eu diria assim. Um jasmin que tem um toquezinho de cremosidade. O fundo é bastante almiscarado. Aqui eu já acho que é um almiscar mais macio. Um almiscar que fica levemente animálico, sim. Porque tem um toquezinho meio amarguinho. Talvez também porque nós tenhamos muitas madeiras de fundo e madeiras que são um pouco mais amarguinhas. Interessante que temos um toque de íris que vai deixando o perfume um pouquinho mais seco. Eu não diria que ele é um atalcado, mas eu diria que ele é mais seco. Justamente por conta do cedro, da íris, desse almiscar macio, aveludado. E também por conta de um patchouli que, acredito eu, possa incomodar também alguns olfatos. Porque é aquele patchouli que fica também um pouquinho mais terroso, mas um terroso mais verde. Aquele terroso um pouco mais amarguinho. Enfim, é uma fragrância linda, chiquíssima, que trabalha notas cítricas, mas com um fundo bastante amadeirado. Então precisa-se gostar de notas mais amadeiradas, notas mais macias, secas, aveludadas e também florais. Na minha pele é um perfume moderado, de leve a moderado. Mas dependendo da pele, ele pode aparecer mais ou pode aparecer menos. Uma fragrância moderada perfeita para ocasiões especiais no calor, ok? Mais um perfume para vocês é o Chance, na versão Au Fraîche de Chanel. Falarei agora de um perfume simplesmente delicioso, que fala somente de laranja, gente. Sim, teoricamente ele fala somente de laranja, mas é claro que temos outras notas olfativas. Mas o que vocês sentirão é sim o cheiro de uma laranja. Estou falando de verde da laranja, de Monotem Venetia. Bom, gente, Monotem Venetia, acredito que seja bastante famoso. É uma marca que trabalha perfumes com uma nota somente. Como eu havia dito, não é que o perfume tem somente uma nota, né? Mas é porque eles enfatizam a nota. E aqui eles enfatizam o lado verde da laranja. É muito interessante. Então acaba que é um perfume extremamente cítrico. Mas um cítrico alaranjado. Que tem cheiro, sabe de quê, gente? Da casca da laranja. Porque é uma laranja mais verde. Exatamente o que o perfume propõe. É como se nós estivéssemos comendo aquela parte branquinha da laranja. Ela não é mais amarguinha? Pois é, eu falo comendo porque quando nós comemos, sentimos o aroma, né? E o aroma é um cítrico amargo. Mas não deixa de ter conotações alaranjadas. Então é justamente o cheiro que eu sinto neste perfume. É um cheiro de uma laranja amarga. A parte branquinha da laranja. Ou então, raspas da casca de laranja. É exatamente isso. É um perfume muito simples. Mas assim, é um frescor. É um frescor que trabalha essa nota alaranjada. Na minha pele, é um perfume muito volátil. Muito volátil mesmo. Dura em torno de uma hora. No máximo duas horas aqui. É um pós-banho, amores. É aquele momento que você não está suportando usar perfume nenhum. E precisa refrescar a sua pele. Aí é que eu indico esses perfumes mais voláteis. Porque você refresca a pele, mas não fica incomodando o seu olfato. Então, compre este perfume somente se vocês estão procurando algo como uma colônia. Com um cheiro mais volátil e um cheiro alaranjado. E usei muito no verão passado. Este aqui já é o meu segundo frasco. Eu tenho este, eu tenho outras notas também. Porque eu adoro esses perfumes de monotemas. Mais um perfume para vocês é o Verde D'Arancha de Monotem Venetia. Claro que eu finalizarei com o cítrico mais famoso da perfumaria, gente. Vamos combinar que seria impossível falar de perfumes cítricos sem falar dele. Light Blue de Dolce & Gabbana. Yes, o tradicional. Eu sempre falo muito do Dona de La Rive. Que pra mim é um melhor investimento por conta do custo-benefício, ok? E me dei conta que raramente eu falo do original, né? Do Light Blue de Dolce & Gabbana. Que é um ícone, amores. Este é um perfume que eu acho que todas as pessoas que amam cítricos deveria ter na coleção ou em casa. Considerações borrifísticas. Por que ele fala do limão? Porque ele fala do limão siciliano, né? É um perfume alimonado. Um perfume com cheiro de suco de limão. E quer refrescância maior do que o limão? Não tem. Acho que o limão é a nota mais fresca da perfumaria. Interessante. Nós temos essa saída muito alimonada. O limão siciliano, ele é um pouquinho mais adocicado do que o limão tradicional. Então não é aquele limão extremamente ácido, não. É uma mistura de limão com uma nota de maçã verde. E a nota de maçã verde, ela é mais crocante. Ela é meio rascante. E reforça essa sensação fresca do perfume, mas com uma conotação um pouco mais frutada. É um perfume ajasminado. Um jasmin limpo. Que vem trazendo uma floralidade branca. Mas também temos a nota de bambu. E a nota de bambu é uma nota verde. Então nós temos a mistura de jasmin com essas nuances mais verdinhas. E um fundo muito amadeirado. É um cítrico amadeirado muito famoso. Por conta do cedro. E o cedro tem um cheiro mais seco. O cedro me lembra quando as pessoas estão trabalhando com madeira. E sobe aquele cheiro de madeira, né? Quando você entra no local que estão cortando madeira. Enfim, não tem aquele cheiro, aquela fumaça que sobe? É o cheiro do cedro pra mim. Então é uma sensação de madeira seca. Sem contar que ele é almiscarado. Aquele almiscar mais seco também. Um almiscar que reforça a sensação amadeirada do perfume. Portanto, é um perfume com cheiro de limão. Mas um limão com nuances florais, com nuances amadeiradas. Enfim, tenho certeza que vocês conhecem o Light Blue. Ou algum inspirado nele com certeza. Na minha pele, é um perfume de leve a moderado. É um perfume que vai variar muito de pele para pele. Justamente por ele ter um fundo almiscarado muito presente e amadeirado. E nuances voláteis. Então, para algumas peles, ele será um perfume muito leve. Para outras, ele será um perfume com uma boa fixação. O que eu acho é que ele tem uma boa difusão, num geral. Por ter muitos cítricos. Mas a fixação na minha pele é moderada. E aí, a fixação é o que eu vejo que varia bastante. Em algumas pessoas, é uma fixação bastante pífia. Em outras, uma fixação maior. Lembrem-se que, por ser muito almiscarado e termos a nota de cedro, que são duas notas bem pesadas, pode ser que ele cause um pouquinho de anosmia. Ou seja, a gente acaba não sentindo tanto as notas de fundo. E outras pessoas sintam. Enfim, é um perfume que vocês têm que testar na pele de vocês. Volto a dizer, não querem investir neste perfume, que é um perfume mais caro? Invistam no Dona de La Rive, que é baratinho. E, para mim, não peca em nada. O último perfume de hoje, um cítrico que fala do limão siciliano, é o Light Blue, tradicional de Dolity & Gabbana. Gente linda, gente maravilhosa, fico por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Um vídeo onde eu trouxe perfumes ricos em citricidade. Perfumes esperídicos. E você, qual é o seu perfume cítrico preferido? É de limão? É de tangerina? É de laranja? Me conta aqui embaixo, eu quero saber. No mais, um beijo maravilhoso. Muito obrigada sempre pelo carinho. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.